O voto é instrumento de mudança. Por isso eu queria falar de um evento muito interessante que vai acontecer agora, no dia 30 de maio, em Brasília. O Senado e a liderança feminina da Casa vão fazer uma campanha, um seminário, para estimular a participação de nós mulheres nas eleições. Nós somos a maioria e nós participamos muito pouco. Então nós precisamos pensar em participar para mudar. Nós precisamos pensar também em escolher, em votar em candidatos e candidatas que tenham preocupações, que tenham pautas, que tenham pensamento voltado para nós mulheres. Então é isso. Nós mulheres em ação participando nessa eleição. Nós juntas, todas as mulheres, vamos votar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.